Você sabe como é feito o implante de prótese glútea? Ninguém melhor do que ele pra nos contar tudo. Doutor Ricardo Proto, você tá bom, meu amor? Dá cá um beijinho. Como vai você? Quanto tempo? O casamento tá ótimo, tá tudo muito bem, né? A leleca tá ótima, cada dia mais linda, ô mulher maravilhosa. Vamos falar de implante de prótese glútea, é isso, doutor? Isso, a grande paixinha nacional aí, o bumbum, né? Tá cada vez mais paixão nacional mesmo? É, o pessoal vem procurando bastante, viu, Lilian? É uma cirurgia que aumentou bastante aí procurando nos últimos anos, né? E as técnicas evoluíram bastante. Essa parte é a melhor, né, gente? Essa parte é a melhor. Agora, doutor, quais os tipos de prótese nesse caso? Prótese glútea? Vamos mostrar duas que a gente tem aqui na clínica. Nós temos a prótese redonda, tá? Com a prótese de mama mesmo. Tá, isso é uma prótese pra bumbum. É, a única coisa que muda é que o invólucro da prótese acaba sendo um pouco mais resistente. Mas o gel mesmo que é um gel de alta coesividade, né? E também nós temos o formato quartzo, né? Que é um formato que, eu brinco, eu falo que parece um ovo de páscoa cortado ao meio, né? Que é o formato anatômico que chama. Que já vem mais do alto do bumbum, né? Exato. Isso, a indicação, quem vai fazer realmente é o cirurgião com as medidas, né, do glúteo. Eu tenho uma preferência que é usar mesmo as próteses redondas, né? Que a brasileira, ela gosta mais de projeção. Exatamente. Quando dá mais aquela bundinha assim, mais bicudinha, né? Exatamente. E o implante redondo é um implante que ele promove uma projeção anteroposterior melhor, né, do glúteo. Mas claro que a indicação, quem vai fazer é o cirurgião e cada um tem uma preferência. Com certeza. Agora, doutor, uma grande preocupação, óbvio, a cicatriz. Aonde fica? Ela fica aparente? A cicatriz, né, é uma única cicatriz, que ela fica no suco interglúteo, que é a divisão entre o glúteo direito e o glúteo esquerdo. Tá. É uma cicatriz de mais ou menos seis centímetros e com uma única cicatriz, o cirurgião consegue abordar, né, os dois lados. Então é diferente da mama, né, que tem que fazer uma cicatriz em cada lado. Verdade. O glúteo com uma única cicatriz, o cirurgião aborda ambos os lados. Que bacana. Agora, eu sou esportista, eu gosto de caminhar, eu gosto de dançar, eu gosto de sambar, usar um salto alto. Quanto tempo depois que eu fiz, coloquei essa prótese, eu posso voltar a ter atividades físicas e tudo mais. Essa questão do pós-operatório é uma questão muito importante e tem muitas dúvidas mesmo, né. Os pacientes acabam falando assim, ah, pode sentar depois de colocar o implante glúteo? Pode, né, porque ao sentar, nós sentamos no isquio, que é o osso, não no glúteo. Então tem que sentar bem retinha, né, de preferência numa superfície rígida, não como uma poltrona. E encostando o quadril lá atrás, né, doutor? Sempre nessa postura, né? Bem ereta. E numa superfície rígida, evitar, né, estofados muito, né, fofos, né, porque aí acaba afundando e pegando o implante. Verdade, olha que observação, gente. Isso já pode sentar logo na primeira, ela já senta. A única coisa que dormir apenas de bruxos ou de lado, né, do lado esquerdo e do lado direito, isso é de escolha. E atividade física em academia, né, a gente aconselha aí um período de três meses. Entendi. É muito engraçado que eu escuto muitas amigas falando assim, ah, eu tenho vontade de colocar prótese de bumbum, mas eu já ouvi falar que depois não pode mais tomar injeção. Me fale sobre isso, doutor. É, injeção nos glúteos nunca mais. Verdade, então, é fato. Prejudica a prótese, seria isso? Na verdade, pode ocorrer uma perfuração do implante. O implante, na verdade, Lídia, ele vai ficar como se fosse o hambúrguer de um sanduíche. Correto. Então, tem músculo embaixo, o implante e músculo acima. Ah, é entre músculos. Ele fica intramuscular. Nossa. Dentro do músculo que chama glúteo máximo. Entendi. Então, a injeção, quando ela é aplicada nos glúteos, ela tem que ser intramuscular. Então, indiretamente, você pode estar perfurando o implante. Então, nós aconselhamos uma aplicação na região lateral da coxa ou no músculo deltóide do braço. Nos glúteos, nunca mais. Nunca mais. Então, confere, meninas. Botou prótese de bumbum, acabou a injeção, hein? No bumbum. Mas existem outros locais. Agora, doutor, fala pra mim uma coisa. Que complicação uma cirurgia dessa pode vir a trazer? Existe alguma? Todo mundo fica preocupado com as complicações, né, Lídia? Cada cirurgia tem a sua complicação. Sim. Mas acaba sendo um baixo índice aí, principalmente em cirurgia plástica. O principal medo, né, acho que de todos, é a trombose. Trombose? Cirurgias maiores que uma hora, trombose. Só que assim, a gente vai agir de todas as maneiras possíveis. Existem várias armas, o uso da meia, o uso da botinha, que fica massageando as panturrilhas, hiperhidratação, deambulação precoce, o paciente tem que caminhar, né? Isso não tem que ficar parado, ele tem que caminhar em casa. Pra cirurgia de glúteo. Exato. A musculatura. Pra estimular a circulação. O uso dos anticoagulantes injetáveis. Então, são várias medidas pra prevenção da trombose. E infecção, claro. Por quê? Porque a incisão fica muito próximo do ânus. Entendi. Só que nós utilizamos uma cola cirúrgica pra vedação e a higiene no pós-operatório da paciente é de extrema importância. Além do uso dos antibióticos, né? Indicados pelo cirurgião. Entendi. Existe, doutor, assim, muitas mulheres que perguntam, eu posso escolher o tamanho da minha prótese, a forma como eu quero? E não é bem por aí, né? Não. Não. Na verdade, assim, a escolha do volume dos implantes, tanto de glúteo, como de mama, como de panturrilha, depende de inúmeros fatores. Então, a anatomia de cada um deve ser analisada aí pelo cirurgião durante a consulta. Então, a elasticidade da pele, o diâmetro do local, as medidas do local, tudo isso interfere. E mesmo assim, o cirurgião acaba entrando com de duas a três opções por cirurgia. Isso tudo é testado com moldes durante a cirurgia, pra escolha do volume ideal pra você. Ou seja, não vai adiantar você chegar aqui no consultório e falar, doutor Ricardo, eu estou aqui e quero sair com o bumbum igualzinho da Viviane Araújo. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Depende de muitos fatores, né? Principalmente aí da anatomia. Uma coisa importante, Lira, pra realçar o resultado da prótese glútea, normalmente nós associamos uma lipoaspiração do dorso, tá? Principalmente dos flancos. Olha! Porque aí você acaba melhorando a curvatura superior dos glúteos e essa gordura retirada pode ser utilizada pra um enxerto nas laterais, principalmente. Nossa! Aí fica perfeito. E com isso você consegue realçar mais ainda o contorno dos glúteos. Que top! Doutor, existe algum risco de prótese estourar por cair sentada? Existe? Existe. Verdade. Existe grandes impactos, né? Grandes impactos. Pode ocasionar aí a ruptura. Ela estoura ou ela rompe como é? É uma ruptura do invólucro dela, mas é o gel de alta coesividade, não espalha pros tecidos vizinhos e muito menos pro restante do corpo. A prótese de glúteo, nós não aconselhamos uma troca como na de mama, né? Entre 10 e 15 anos. Basta a paciente fazer aí os exames, né? Orientados, principalmente uma ressonância magnética pra seguimento dos glúteos. Exatamente. E verificada aí a boa viabilidade do implante, não tem problema algum ficar mais do que 10, 15 anos. Que bacana! Tem uma pergunta aqui que o doutor já respondeu, mas eu vou fazê-la novamente. Gente, a pergunta é, as próteses glúteas, elas ficam localizadas acima ou abaixo do músculo? Ela é intramuscular? Intramuscular. Músculo, prótese e músculo. Dentro do músculo. Verdade. Não é abaixo, né? Não é abaixo, é dentro do músculo. Legal. Intramuscular. Entendi. Agora, fiz a cirurgia, coloquei prótese, fiquei com o bumbum igualzinho da Viviane Araújo, arrasei. Quanto tempo eu vou ver o resultado definitivo pra falar, agora está igual a da Viviane Araújo? Essa resposta você sabe, hein? Ah, eu sei, gente. Eu pergunto. É insistência. Seis meses. Seis meses. Seis meses pra uma... Pra prótese encaixar, né? O enchaço. O enchaço regredir. E proporcionar aí o contorno ideal. Então, seis meses de recuperação. Seis meses. Então, faz o seguinte, faz no inverno. Faz no inverno, arrasa no Natal. É, tá pensando assim pra prósifluir no verão, né? Não é verdade? Imagina, faz no inverno, trabalha a metade do ano até o Natal. Natal já dá aquela esnobada, carnaval, arrasa na passarela. É isso aí. Agora, doutor, vamos fazer a cirurgia. Vamos fazer tal. Eu quero saber quanto tempo eu vou ficar dentro do centro cirúrgico para esta cirurgia. Demora muito tempo? Não, é uma cirurgia aí que gira em torno de duas a três horas no máximo, contando com essa lipoaspiração do dorso. Mas, normalmente, a internação hospitalar é o período de 24 horas. A paciente pernoita no hospital, no outro dia eu passo, estando tudo ok, vai pra casa. Ou seja, leve uma, duas ou três horas, vai ficar 24 no hospital. Exatamente. Não é? Exatamente. Tá vendo só? Doutor Ricardo Proto, é esse posto de conhecimento, competência. E tá aqui, a doutor Ricardo Proto. Obrigada, querido. Obrigado a vocês. Como sempre, nos preenchendo com toda a sua cultura. Foi um prazer. E mandem perguntas. Manda perguntas, mulherada. Tô aqui, olha, precisou. Quer vir perguntar pessoalmente? Me liga aí, manda recado aí. Vou adorar trazer você aqui pra perguntar pessoalmente. Posso, doutor? Com certeza. Vamos pra um breve intervalo. Voltamos. Mais um breve intervalo. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau.